A senhora do povo da Nossa Senhora Maria é a flor do jardim de Deus E deve ser a flor do nosso coração É a rainha da paz Aquela que roga por nós Maria, escolhida entre todas as mulheres da terra Aquela que disse sim O sim da salvação O sim ao projeto de Deus Maria, tu és bendita para sempre Obrigada, mãe querida, pelo teu amor por cada um de nós Vamos juntos, irmãos Como o povo de Deus Como o filho amado de Maria Continuando e contando Juntos, ouvindo a nossa mãe querida A mãe do meu Senhor Maria 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 da paz Maria 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 O que Deus traçou, nos empregamos em duas mãos Medita reis, mas foi pra morrer, e te nascer o Salvador Maria, amor do Senhor, uma flor de Deus Maria, rainha da paz, olha a tua lugar Amor do Senhor, Maria, uma flor de Deus Maria, rainha da paz, olha a tua lugar O que Deus traçou, te nascer o Salvador Maria, amor do Senhor, uma flor de Deus A missão de uma família, fazendo com a sua decepção, todas as famílias possam confiar uns nos outros nas angústias da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte, Amém. Eterno Pai, vós que pela aceitação de vossa serva e por obra do Espírito Santo, quiseste que vossa palavra viesse morar entre nós, ajuda-nos a cuidar dos que sofrem as angústias da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Salve Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte, Amém. Vamos nos ajudar. Envolvendo a sua ajuda, cantando. Vem, Maria. Vem nos ajudar. Vem nos ajudar a nossa caminhada. Vem, nosso Deus. Ajuda-nos todos os momentos. Vem conosco. Ajuda-nos todos os momentos. Vem, meu Pai. Vem, meu Pai. Vem, querida, homens, ensinar a sua amor. O que é Deus do Senhor, sua morada, que se abriu pra receber o Salvador. Vem Maria, vem, vem nos ajudar, neste caminhado, difícil, bom ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar, neste caminhado, difícil, bom ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar, neste caminhado, difícil, bom ao Pai.